Em tempos de falta d'água, TV Folha conta a história de um dos vários rios invisíveis e soterrados de São Paulo, e que costumam vir à tona em tempos de enchentes. Conheça o Saracura, que nasce atrás do MASP, em plena Avenida Paulista. A gente está aqui, próximo da Paulista, atrás do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. E a Paulista é o divisor de águas das bacias do Pinheiros e do Tietê, em São Paulo. Esse vale que a gente está vendo aqui atrás de mim é o Vale do Saracura, que é um dos formadores do rio Inhagabaú, em São Paulo. Essa região toda é uma região de nascentes. Então a gente tem nascentes em vários lugares, hoje tudo soterrado. O rio está canalizado. A Avenida 9 de Julho passa por cima da galeria do rio. Algumas das nascentes a gente ainda pode até ver, correndo água, próximo da Avenida Paulista. É, como eu trabalho aqui há 10 anos, eu sei que corre o rio, sim. É o rio Saracura. Ele corre, ele nasce aqui atrás, né? Olha, o que eu lembro de nascentes, a gente quando moleque ali no fim da rua 1, ali com a Marcos Leão, a gente tem um banho ali, tem umas bicas. 5 horas da tarde, um monte de neguinho, tudo peladinho ali também. Na mata, vamos falar assim, a mata ciliar do rio, tinha muito pé de goiaba, ameixa. Meu pai colocava muito corda com pneu para a gente brincar de balanço. Não, não tinha esse monte de prédio, esse monte de coisa. O rio continua vivo. As pessoas acham que porque enterraram, ele deixou de existir. Mas está aí o verão de São Paulo e as inundações para mostrar que ele não deixa de existir. A água transborda. Olha, quando chove dá para você ver que tem um rio aqui. E a gente começa a brincar, quando o Saracura se invoca ninguém segura, né? Ele fala, eu estou aqui. Os momentos que os paulistanos podem ver o rio Anhangabaú são lá na nascente. E depois, o único lugar que ele vai poder ver o rio de novo é na Foz, é aqui. Quer dizer, os rios estão completamente apartados da população. Ou seja, São Paulo ensina os paulistanos a esquecer os seus rios. A gente não quer ver a vida do rio continuar a ser soterrada. Reavivar esses rios novamente seria necessário recursos muito vultuosos para refazer todo o sistema viário, desapropriar a casa que está sob esses córregos. Então, eu acho que é um investimento que deve ser pensado no futuro. Durante 100 anos a gente se soterrou. E a gente achou que estava certo cobrir para São Paulo crescer, stop. A gente está pagando um preço muito alto por isso.